Bom, vou começar a temperar o feijão, que já tá cozido. Esse aqui é o alho que eu triturei aqui naquele mix que eu mostrei pra vocês. Tô testando pra fazer resenha. Aí ficou bem trituradinho. Aqui é uma colherzinha de banha que a gente mesmo faz em casa. Então vamos lá pro fogão pra preparar nosso feijãozinho. Agora que tá bem douradinho, eu gosto de deixar ele bem douradinho, eu vou vim com o feijão. Agora eu coloquei um pouquinho de sal ali e vou colocar um pouquinho de tempero misto. Bem pouquinho, ó. Só pra dar um gostinho. E é só misturar e tá pronto já o nosso feijãozinho. Super simples, mas super saboroso. Olha, gente, tá super bonito. Prontinho. Aqui já tem o peito de frango temperado, os filézinhos. Eu mesma cortei. Aí isso aqui é tempero misto, né? Sal, alho. Acho que só. E acho que eu coloquei também um pouquinho de noz moscada. Agora é o leite. Aí eu vou separar aqui. Eu só não botei o leite. Você pode já temperar e botar o leite. Eu não temperei e botei o leite porque eu queria mostrar pra vocês. O leite, ele dá toda a diferença porque não fica aquele frango seco. Sabe? Ele fica bem macio. Então é bom você já temperar e já botar um pouquinho de leite nele. Eu tô botando aqui na hora pra poder mostrar pra vocês. Eu tô colocando em outra vasilha porque eu acho que eu só vou fazer dois por enquanto. E é isso. Tá? E daqui a pouco a gente vai empanar ele usando somente um ingrediente. E vamos fritar. Aqui nessa panelinha eu coloquei água pra ferver porque eu vou fazer um anguzinho. Aqui eu já hidratei o fubá. Coloco um pouquinho de água e eu vou fazer de um jeito diferente. Esse fubá, esse angu que eu vou fazer, ele não leva tempero. Tá? Ele é só a água fervendo e o fubá mesmo. No começo eu até estranhei, porque eu nem sabia que tinha, que as pessoas comiam sem tempero. Mas depois que eu comi na casa de algumas pessoas eu gostei muito e é muito prático. Esse anguzinho você precisa ficar mexendo ele o tempo todo. Quando ele começa a engrossar assim, emborbolhar, ó, que vai começar a espirrar assim, emborbolhando, aí você já pode tampar ele e abaixar o fogo pra ele cozinhar. Não precisa ficar mexendo demais. Ó. Só tampar e deixar ele cozinhando aí. Bem prático só isso. Aí você faz uma carne e um frango bem suculento pra comer com ele e fica uma delícia. Agora, gente, eu tô dando uma douradinha aqui no alho que eu vou refogar o espinafre. Eu cortei ele grosseiramente mesmo. E eu gosto de colocar um pouquinho de talo, o talinho dele, ó, não separo tudo. E é bom também, uma dica, você cortar os talinhos bem redondinhos, assim, fininho, e cozinhar no arroz. Vai ficar um arroz super nutritivo. E você não desperdiça jogando os talinhos fora. Tanto do espinafre quanto da couve, dá super certo. Aqui eu só coloquei alho e azeite e um pouquinho de sal. Eu deixo ele murchar, destampado mesmo, que ele já dá uma aguinha. Só deixo dar uma murchadinha e já apago o fogo, pra não perder muitas vitaminas. Coloquei óleo nessa panelinha velhinha de fritura. E ela já tá com um pouquinho ali no fundo do que eu fiz ontem, tá? Aí eu vou usar. Tem que ficar num tamanho bom de quantidade de óleo, pra poder ele afundar um pouquinho. E depois você virar, tá bom? Agora vamos preparar lá o nosso frango pra fritar. E o nosso ingrediente é a farinha de trigo, que nós vamos empanar o nosso franguinho, que já tá aqui, ó. Bem temperadinho no leite, pra ficar bem suculento, não ficar seco. Agora vamos fritá-los. Empanar e fritar. Tá, vou colocar a mão. Minha mão tá limpinha. Acho mais prático. Só isso. Você pode fazer sem leite? Pode. Só que ele não vai ficar tão suculento. Ele vai ficar mais sequinho. Mas pode fazer só com... Só com a farinha de trigo mesmo. Ó. Aí dá uma sacudidinha nele, não precisa ficar encharcado de farinha. Certo? Vamos fazer isso com todos. E vamos fritar. A dica na hora de fritar, a gordura tem que tá borbulhando bem quentezinha, pra poder não encharcar ele de óleo. E depois que você colocou ele aqui, que ele tá borbulhando assim, ó. Pode até tá mais quente do que esse daqui. Aí depois você vai abaixar um pouquinho o fogo, que ele vai dar uma cozidinha por dentro também. E é só retirar quando ele tiver moreninho, ao ponto que você quiser. Olha, gente, já fritei dois. E tem mais um aqui, pequenininho, fritando. E já já eu mostro o total pra você de tudo que a gente fez, tá? Eu esqueci de falar que o arroz eu já tenho pronto. Então tá tudo pronto por aqui. Ó, o feijãozinho. Não sei se tá dando muito bem pra vocês verem, porque tá com o flash ligado. O arrozinho. O nosso franguito. A nossa... Como é que é o nome disso? Salada. O nosso espinafre. E o nosso angozinho. Hum, que delícia esse almoço, hein? Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.